Depois de 45 dias sendo testado, o painel eletrônico instalado no plenário da Câmara foi entregue oficialmente. A ferramenta tem como objetivo de modernizar o sistema de votação e ainda fornecer à população informações confiáveis com agilidade e transparência. A entrega oficial aconteceu com a presença da Comissão Permanente de Recebimento de Bens e Serviços formada por servidores do Legislativo. E um representante da empresa visual, que venceu o processo licitatório e instalou o equipamento. Todos os itens solicitados no contrato foram conferidos. O painel é composto com cronômetros regressivos e progressivos, terminais de votação para cada vereadora, microfones nas tribunas, monitor na bancada da presidência, Os recursos operacionais proporcionados pelo painel, como a utilização de um jornal eletrônico, com função de mensagens fixas ou pré-programadas, também passaram pela conferência. O técnico da empresa visual, Demetrio Vicente, esclareceu as dúvidas da comissão e concretizou a entrega. Bom, por solicitação da Câmara, eu estou aqui para entregar o sistema eletrônico de votação do plenário da Casa e foi explanado todas as dúvidas inerentes aos itens dos editais, para que não haja nenhuma dúvida para a Câmara e também para as outras pessoas interessadas, que o sistema tem entregue conforme foi pedido. O servidor Valdson Almeida coordenou o processo desde a instalação. Ele avaliou o novo equipamento como uma evolução para o Legislativo. Em primeiro lugar, eu posso te dizer que foi uma entrega oficial. O painel já tinha sido entregue pela empresa visual para nós no início do mês de agosto. Ele ficou todo o mês de agosto e essa metade do mês de setembro em teste. No mês de agosto, ele foi questionado por uma empresa que perdeu a concorrência, a empresa Vortec, que não apresentava algumas especificações do edital, não tinham sido entregues juntamente com o painel e facilidades que o painel demonstrava. Então, em reunião com a Comissão de Recebimento de Bens e Serviços da Casa, com a diretoria jurídica da Casa e com a própria empresa visual, um técnico da visual foi mandado novamente à Foz do Iguaçu para fazer uma entrega oficial e demonstrar todas as funcionabilidades do sistema. E nós nos damos por satisfeitos, tanto eu como o técnico operacional, que é um dos operadores do sistema, bem como a Comissão de Recebimento, que todas as dúvidas foram sanadas, todos os questionamentos que havia a respeito do painel foram sanados e o sistema já estava em operação de teste nesse mês e meio. Agora ele passa oficialmente a fazer parte da Câmara Municipal para uso dos senhores vereadores e de toda a comunidade. Para a utilização efetiva do painel nas votações das sessões, ainda será preciso a Câmara elaborar um projeto de resolução. Para o uso de fato, ele já está acontecendo. A presença hoje dos vereadores em sessão já está sendo dada através do sistema. Já emite, o sistema já emite relatório. O que ainda não foi aprovado é a votação eletrônica através dos sistemas, porque o regimento da Casa tem que ser alterado para isso. O regimento da Casa hoje não prevê uma votação eletrônica. Então, nos próximos dias, eu acredito, nas próximas sessões, entrará um projeto alterando o regimento interno da Casa para que a votação possa ser feita de maneira eletrônica e aí sim usar todos os detalhes que o terminal de votação nos permite. Com a votação eletrônica, cada vereador tendo a sua senha, cada vereador digitando se o seu voto é sim ou não e ir aparecendo no visor para que todos os municípios presentes possam ver e as pessoas de casa também através da TV Câmara.